Quando ele tá em cima de uma bairrinha, ele tem que ser uma garrafa 1,2, 3 1,2, 3 1,2, 4 3 2, 3 3 2, 3 3 Vamos, vamos lá. Obrigado. 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 10, 2, desci Amã! E, deixa deixa deixa! 1 2, desci 10, 1, desci 2, desci 1, desci 1, desci 1, desci Jum em mão... Boa, boa, boa Lê! Um fãng! Boa! Fui! Lê! Um fãng! Fui! Boa! Fui! 3 4 5 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 6 6 7 8 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 12 12 13 14 15 15 16 16 15 16 15 20 20 Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá.